Oi amor, tá por onde? Vai demorar? Então já fica pronta, meia noite vou te buscar É que de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Back de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Back de ponta a ponta, providência marula Arula 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 É o GM do beat, emplacado mais um Era sempre chinelo, era sempre arroz e feijão Era só bicicleta, tipo trampo, era só metrô e busão Não tinha muito e do pouco, soube dividir com seus irmãos E depender a ti de tudo, nunca reclamo Esse é moleque bom, tipo um bom samaritano, tem um bom coração Peço que Deus ilumine e me dê proteção Força de vontade, humildade e muita disposição Então não se esqueça, todo dia é dia de agradecer Fiz essa letra, pra infetivar e motivar você Você que tá pensando em desistir, que tá pensando em largar tudo Põe Deus no seu caminho e seja forte, tenha fé e vai pra cima do mundo Fique longe de toda falsidade, os que falam que é amigo seu Vamo que vamo, marcha no trapo meu mano Eu só quero viver feliz, eu só quero viver legal Já vai a nossa camisa e a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz, eu só quero viver legal Já no risada com a família, preconceito é ter um real Eu só quero viver feliz, já vai a nossa camisa e a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz, eu só quero viver legal Já no risada com a família, preconceito é ter um real Mesmo sem ser um real Mesmo sem ser um real Vou sem camisa, ando na ginga, mandando a rima pelas ruas da favela Será que um dia eu tudo de vida, mandando a rima nos palcos fazendo moeda E se eu conseguir, vou adquirir uma goma pra minha véia No sapato, passo a passo, sem andar um passo maior que a perna Eu quero mais amor, sem guardar rancor O salador que tá testando a minha fé Vigo perguntar quem é Lembra dos menores E você ignorou, desprezou E pro meu som você não deu bola Muita fé no céu, vai chegar minha hora Eu só peço que Deus escute minha voz Guiai os passos meus E seja nóis por nós Abençoe a família As crianças da rua Só rajadão de fé, fé E a vida continua Que eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Já vai a nascer camisa E a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Dando risada com a família Mesmo sem ter um real Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Já vai a nascer camisa E a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Dando risada com a família Mesmo sem ter um real Mesmo sem ter um real Mesmo sem ter um real Eu só quero viver feliz É o seu quintal Emplacado mais um Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal De Havaiana sem camisa e a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz, eu só quero viver legal Dando risada pra família, mesmo sem ter um real Esse tom de pele, corpo, cabelão DJ, te marque no som Esse tom de pele, corpo, cabelão Quando Deus te desenhou, ele tava expirado Fez a deusa grega da minha vida, jogou muita melanina e os cabelos cacheados Quando Deus te desenhou, ele tava expirado Fez a deusa grega da minha vida, jogou muita melanina e os cabelos cacheados Um, dois, três, quatro, cinco, se segura, aperta o cinto pra cair Porque essa mina nota 10 Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Poderosa, vaidosa Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Ai, quem me dera Entrega de cabelo liso, quem tem caixa é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Entrega de cabelo liso, quem tem caixa é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Esse tom de pele, corpo, cabelão Me deixa louco Esse tom de pele, corpo, cabelão Cabelão, cabelão Esse tom de pele, corpo, cabelão Me deixa louco Esse tom de pele, corpo, cabelão Cabelão, cabelão Quando Deus te desenhou Ele tava inspirado Fez a deusa grega da minha vida Jogou muita melanina e os cabelos cacheados Quando Deus te desenhou Ele tava inspirado Fez a deusa grega da minha vida Jogou muita melanina e os cabelos cacheados Um, dois, três, quatro, cinco Se segura perto sim, tu vai cair Porque essa mina nota 10 Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Poderosa, vaidosa Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Ai, quem me dera E terra de cabelo liso, quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Esse tom de pele, corpo, cabelão Cabelão, cabelão Hoje vai ter bailão no morro Liguei a loira da Volvo e ela já tá no caminho Deu mó atenção no sufoco agora Que eu tô o torrela quem vai colar comigo Botou mó fé na caminhada E acompanhou a jornada e os progressos fluindo O que resta é admiração Foi reconhecido o dom e o talento do bom menino Foi tomando a cena de assalto Ela em cima do salto E eu nos traje de bandido XC no aro 24 Fumaça Indo pro alto no teto do esportivo Brindava o Jack de maçã E a pose no Instagram Foi pra incomodar os Vico Hoje vai ter bailão no morro Liguei a loira da Volvo e ela já tá no caminho Deu mó atenção no sufoco Agora que eu tô o torrela quem vai colar comigo Hoje vai ter bailão no morro Liguei a loira da Volvo e ela já tá no caminho Deu mó atenção no sufoco Agora que eu tô o torrela quem vai colar comigo Nada mais justo né Hoje vai ter bailão no morro Liguei a loira da Volvo e ela já tá no caminho Deu mó atenção no sufoco Agora que eu tô o torrela quem vai colar comigo Hoje vai ter bailão no morro Liguei a loira da Volvo e ela já tá no caminho Deu mó atenção no sufoco Agora que eu tô o torrela quem vai colar comigo Nada mais justo né Diretamente é Restante Lovefuck Hoje tem fluxo na favela Dia de Mandela onde ministra não se revela junto com os irmãos O GM é patrão GM envolvidão Da boca, da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Hoje tem fluxo na favela Dia de Mandela onde ministra não se revela junto com os irmãos O GM é patrão GM envolvidão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra fuder Vai no ritmo do baile, ritmo proibidão Vai na droga do amor, som do tabuzão GM é patrão GM envolvidão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão Da boca no whisky pra descer com o xerecão 10,000 milhão 20,000 milhão Da boca no whisky pra descer com o xerecão De TGM É refoada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da brava, só pra marô E hoje eu tô paixão pro jefe Cheirou o som de Mayback Samarro no pivete Ela nunca esquece Eu tô burro, então Olha que clima Fuma sapo aí, um copo na mão Ela me fez de canto Sabe que eu canto Caio no encanto Ela curte na praia, estou de refoada todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar da brava, só pra marô E hoje eu tô paixão pro jefe Cheirou o som de Mayback Samarro no pivete Ela nunca esquece Eu tô burro, então Olha que clima Fuma sapo aí, um copo na mão Ela me fez de canto Sabe que eu canto Caio no encanto Ela curte na praia, estou de outra posta Subindo o morro de horror Frente a frente, pico, quimiques na pior Mais um flow pra dar nó Verso pesadelo pra bater nos recalcado igual popô Vim tirando água do pó Rugal de Jujo Ela defende Christian Dior Nunca me viu Como fala que nós sumiu Quem tava comigo, mano, eu reconheço Tô ligeiro com os covardes de berço Fazendo de alma, tô desde o começo Zé Pagão só fala, mas não sabe um terço Quem tava comigo, mano, eu reconheço Tô ligeiro com os covardes de berço Fazendo de alma, tô desde o começo Zé Pagão só fala, mas não sabe um terço É nervo, valeu todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da brava, só pra marcar E hoje eu tô partilhando pro jeito Cheirou o som de meibeto Tá marrom no pivete, ela nunca esquece Eu tô bonitão, olha aqui, climão Fuma, sapué e um copo na mão Ela me vê de canto, sabe que eu canto Caio no encanto Ela curte na praia, história e já tá postando Sei que o petiche delas é band Que é tal de olhando o meu poçante Mas quando elas não quer vida a doa O Ivi estampado na bolsa É o fechamento do Vidalê Vou com a Lady Camorena Elas que tem vida de cinema Que ainda tá aqui da Panameira Jamie sempre queimando o crema Tô fumando marrom de Lacoste Sport Mesmo tênis nunca sendo meu esporte Pra lá não quis patrocinar, mas nós foi lá comprar Mostrar que o jeito também pode se aprimorar Voou Elas que metam da moda de Lala Um giro no morro De Jaguar A neta virou tesouro Quase naufrague Mas Deus me deu asas pra voar Elas que metam da moda de Lala Um giro no morro De Jaguar A neta virou tesouro Quase naufrague Mas Deus me deu asas pra voar O uísque bom É vadinha, vai chover mulher Corte americano Anota a placa do meu santa Vem rechina na alha franca Que é o queijo dos malangos E jogouro na minha pele Por isso que elas me querem Por tanta coisa eu passei há uns tempos Fazendo som Tirando um cavão Meu sustento Me tirou no carrão Olha pra minha mão Mas eu dou uma meta Porque hoje eu tô patrão Back to go Red, um risco de várias cores Me diz qual você prefere Toma derrubar um beijo Ela se molha pro pivete Dizem que preferi na pele Deixar bala de ice pelada Até não sobrar Muita danada na área no nome Dizem que é salvador Bagunçando a porra toda Ela perguntou Se eu sou da produtora do amor Subiu na minha garota E sente o ronco do motor Foi aí que ela se apaixonou Tem baile na comunidade Não sei se eu vou de jacaré Se eu vou com o meu boné Gelado, perfume, portado De jordão no pé Hoje a favela tá linda Forrada de prosperidade e de fé Recalcado, fica puto Que nós tá no top Então volta de rã Eu fico alisado com amigos Descendo a ladeira Os cria na conexão E o marão na orelha Peguei a reta da favela Cabe a panameira Simulo da Virgem Maria Na minha dedeira O trem bala passa por cima Se fala besteira O último que falou Mal sabe viram fedeira Você pelando a lama É frente dentro da manhã Ela sabe que os cria Pega a pima e perde a noite inteira É refuado todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar da broma Só pra marroar E hoje eu tô paixão pro gente Cheirouzão de meibeto Tá marrom no pivete Ela nunca esquece Eu tô buco então Olha que climão Fuma só pua e um copão Ela me vê de canto Sabe o que eu canto Carro no encanto Ela curte na praia A história já tá apostando A DJ G Viu quando eu vejo essa mulher É fácil pensar besteira Faz gesto de abdução E não quer qualquer tranqueira Viver a vida a milhão Porque ela é passageira E só ajuda no que dá Não tá puçaca a peneira Eu sou do jeito marrom Que naturo perrequeira Tenho que ter disposição Pra subir na noveira Aquele lindo cordão Eu croco que chave é Eu sou chave demais Nasci pra folgar Simples mas diferente Com pensamento ao frente Quero que me pertence O que não é meu não tá Se tiver que cair Pra depois levantar Pode deixar comigo Que toda baileira Eu vou derrubar Tipos mais diferente Com pensamento ao frente Quero que me pertence O que não é meu não dá Se tiver que cair Pra depois levantar Pode deixar comigo Que toda baileira Eu vou derrubar Sobe mais um bala A luz já tá acesa Acende esse cavão A carne tá na mesa Ela é muito bandida E quer virar minha princesa Hoje é resenha no Dalon Eu quero que você me esqueça Acende esse pack Fica à vontade Na festa do pecado Elas não aferram essa parte Chama essa fada Pra dentro do Yaron Sou um camaleão Vivendo de fase Faço grana chover num pote Um dinheiro, um dote Ela é chapada de siroque Eu meto forte As enchei long nessa noite Não foi sorte Bate sem cair a noite Corre a noite Faço grana chover num pote Um dinheiro, um dote Ela é chapada de siroque Eu meto forte As enchei long nessa noite Não foi sorte Bate sem cair a noite Corre a noite Ela me fez de canto Sabe o que eu canto Carro no encanto Ela curte na praia História e já tá postando Eu não tô de bobeira Sexta-feira Um boldrip frente à beira Mar Baby vem resenhar Busco suas amigas no Cadillac Cadillac Avisa pra mami não tem hora pra voltar Fuma do bom Ache do bom Ela se molha pros moleque do coração Mas o coração Ueli tá lazer só tem irmão GM no beat Estrondando no som Baby chama de mamacita Ela é linda Fugade já te partiu Costa Rica Vem joias pra ela Sampi chamou pra dar fuga nela Agora vão me entender com ela Não adianta por coleira Mas é pitbull baby Ela vem da zona sulorinha Fumando um verde De frente ou com o mato De ordem map Pede pra acelerar Ela quer flutuar Nesse o vejo Bandida sabe do coração Do vilão Não, não Pobre que não vai dar condição Não, não Pra ficar lucrando Os melhores pontos Pode comprar tudo E relaxar, baby Eu e meu pivete Tamo na visão Mas não vamos parar De fazer milhão Hoje com essa banquida Eu vou pra Milão Ela vem toda de Prada Louis Vuitton Eu e o GM Tamo na visão Mas não vamos parar De fazer milhão Hoje com essa banquida Eu vou pra Milão Ela vem toda de Prada Louis Vuitton É refoado todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar Da brava Só com a menor E hoje eu tô pra Champions Cheirozão de Maybeck Tamarro no pivete Ela nunca esquece Eu tô do Guntão Olha que climão Fuma só por aí Um copão na mão Ela me vê de canto Sabe que eu canto Cara, eu não me encanto Deixa lá no toque Pra fazer o que ela quiser Carro tá querendo usar Louis Vuitton Cheque coisa cara Aí leva um Beto no sensualize Bandida treinada Você minua na minha suíte Dança nela Aí me pergunta Se no copo é uísque Eu respondo que é barra A preferência dessas mina É o calçalo Tilo e cugilo de coco Fica back Pra habitar joga mais um pouco De Edpu Que a brisa bate A maldade A maldade Sobe décimo couro da minha naveira Vai mulher pinga a vontade No banco da Panameira E não retoca maquiante Que eu vou bagunçar mais tarde Você me maltrata jogando a pão da Copate Décimo couro da minha naveira Vai mulher pinga a vontade No banco da Panameira E não retoca maquiante Que eu vou bagunçar mais tarde Você me maltrata jogando a pão da Copate Cheguei marrento ela gosta O calo mais tarde Sem hora pra ir embora O PM tá no vão por o que? As placas se envolvem logo É laçante E o meu ouro 24k Pesa o pescoço Eu sempre to chaveando de fruta O carro grande não cabe no beijo As veste de novo Se eu to com o GM é estudo Pato um mola grandão No pisante acende a bante Fala marola é com o parceiro Eu faço certo pelo céu Você tá no erro Logo aconselho a ficar esperto Pato um mola grandão No pisante acende a bante Fala marola é com o parceiro Eu faço certo pelo céu Você tá no erro Logo aconselho a ficar esperto Comei tanto do verdinho Não fiquei com a voz estranha Mas fiquei com a mente sã E com o raciocínio Chama o GM Eu é Sidman Que é só na pele Que é essas bitch forte Ela quer se aposentar Mora numa beira-mata Abriu dentro do celular Deixa o rancho exalado Comigo ela quer casar No camarim quer me dar Sabe que não vai prestar Sabe que se eu te trombar Você já me deixa Não vai agora Eu balo Enquanto cê rebola Me namora Esquece lá fora Bebe meu drink de soltão Você já me importa Não vai agora Eu balo Enquanto cê rebola Me namora Esquece lá fora Me namora Me namora Me namora Me namora Sabe sem falar Tô no morrão Fique budogão Passa eleção Bixão 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 É breba Amo essa vida Ela quer o pivetão Sobe esse balão Eu tô no morrão Fique budogão Tu passa eleção Bixão Bixão É breba Amo essa vida Ela quer o pivetão É refoada Todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar Da brava Só pra naroar E hoje eu tô Partindo um projete Cheirou o som de meibec Se amarrou no pivete Ela nunca isca Eu tô burogão Olha que climão Fuma só pro ar E um copo Ela me fez de canto Sabe que eu canto Que ela não encanto Ela curte na praia História É refoada Todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar Da brava Só pra naroar E hoje eu tô Partindo um projete Cheirou o som de meibec Se amarrou no pivete Ela nunca isca Eu tô burogão Olha que climão Fuma só pro ar E um copo Ela me fez de canto Sabe que eu canto Que ela não encanto Ela curte na praia História E já tá postando É foda Hoje o papai passou batido Ouvi a sirene Paraê Baixei o intro Não teve bochicho E nem prejuízo As tátuas no corpo Deixa qualquer uma breque As minas já saem Pra me trambar Vem de léu Hoje tá lua As modelo de favela Tá no pião na rua Joga por camisa Sabe que nós é pesada sua Vem bebê Desjuntua Nós é humildade pura E de lá Corte no bolê Nós tá boneco Termina que quando me vê Fazer teu treco Mas é ser de ciminis É papo reto Vem pra coxa Cás bebê Nós é dispresso E de lá Corte no bolê Nós tá boneco Termina que quando me vê Tem piripop Tem cuba na bola Só me fumaça de ice E minha carona Tá com a rola de lá Como você se vai A lua ilumina a maldade Que Deus proteja a minha comunidade Afaste todos que são falsidade Enquanto elas quer gozar Com band Três bolas tá acionando G.M. Vem tixi das garotas Os pés na porta Lá do leste do mar Quer ter vida libidinosa Mal olhado pode até Trauma Tenta, tenta Mas não alcança Lacra no corpo E mal de que ser Mas leva uma mesmo Mais longe dela Então desce mais uma De bucana Cruz de amante Tirado da Clã Joguei as quatro malas E ela está no pé Entre ela e a morena Eu nem sei qual Na fila rua A roupa Porque tá mó lua Firmão de pé Vários eco Me lembro quando Nós não tinham Da passagem Vou ficar mala Aqui de trato Sem carenagem Oh, oh, oh Sorayama Pisa no rubô Trava as bandida Que tem rostinho de verbo Show de maloca Elas brotam Gruta e não soltam Meu pescoço De cart Beat se derretem Beat se derrete Vem que nem que bom Relaxa, bema, fuma, rom Só maloqueira de cria de comum Que as bebezinhas se divertem sem carro nenhum Beat se derretem Beat se derretem Beat se derretem Vem que nem que bom Relaxa, bema, fuma, rom Só maloqueira de cria de comum Que as bebezinhas se divertem sem carro nenhum A banda acelerada O motor vibra Trazendo adrenalina Na veia do maloqueiro Esgotado com os enrolantes E toca os robôs E o GM traz melódia cativante Nos paredão só toca funk Pra cuca só sobe escante Pare de tomar uísque Só água e refrigerante Na pista inteligente Cheiroso e importante Eu sigo em frente Calma e confiante Traga nos vossos Realidade Inspira na comunidade Lembro mano Raridade Mano saco a cidade Mostrando a nossa cidade Igualdade e humildade Esquivando Com as falsidade Colando com os divinos Hoje nós tá roupa ataco Fornando gasto pra caralho Chiquitinho garota enjoado E a gata acompanha do lado É o DJ GM Só visão de palavra Tão perguntando pra mim Como o que é que pode Como o neguinho da favela Andar de lacoche Mas só pra mostrar Que eu não precisei De vocês pra nada Nós passa debochando É um tapa na cara E hoje as partes desse lado Quer se aproximar Tá dando um salve Perguntando qual é o jet par Tá vendo que tudo mudou Agora como nós tá Deixei a velha descansando Em outro patamar Não sei se eu vou de EVM ou VM Eu pensei em caber Cê desinjuí na tal GLA Liguei o meu mano GM Trouxe as gramas de M A resenha tá fechada E não vai fumaçar Sobe mais um Enquanto elas ebola e mexe O bumbum Tapa na raba e pina e pede Mais um Os malocas querem aventura A gata se segura Tobe mais um Enquanto elas ebola e mexe O bumbum Tapa na raba e pina e pede Mais um Os malocas querem aventura A gata se segura Chegou parte o peão A cara do enquadro negro E mostra a vão Elas perguntam Onde eu tô com meu carro bonito Longe da quebrada E sem ter que ligar Pros bico que desacredita Que nunca botou uma fé Na minha correria Um comentário era Que eu ia traficar Do fundo do poço Meu ensorto Deixa claro Que é questão de acreditar E quem falou Que nós não ia chegar Que nós não ia poder Que nós não ia furgar Longe da quebrada Vem com se pergunta Como eu enriquei O segredo é o silêncio Magóvio eu comprei E quem falou Que nós não ia chegar Que nós não ia poder Que nós não ia furgar Longe da quebrada Vem com se pergunta Como eu enriquei O segredo é o silêncio Maravilha eu lancei DJ GF Fala lá tudo Tudo Todo tempo pra perreco Todo corre do dinheiro Só progresso Velho ditado De quem sempre luta O cãs E a goma pra minha mãe Era meu sonho de criança Longe das amizades Que tá com dinheiro Eu fãs De nave fumando do racho Conjunto da Nike Porque nas antigas Era emprestada Hoje vou lá no Anália Compra lacoste mais cara GM gasta mais de 20k Numa balada O de levo Ciroca As bandidas se esprega No ferro do camarote Gata hoje você fora Tudo gato tá de lado Jogo like choque Ela curtia o funk Mas amava E o magote Gata da da robo Combinou Câme a 24k Montar na garota E o pino Olho grau Segura pra tu não picar Gata da da robo Combinou Câme a 24k Montar na garota E o pino Olho grau Segura pra tu não picar Gata da da robo E eu tô ligado Oi tá ligado Oi tá ligado Eu paro Alerim Dei um buquê em fogo, mas não aceito cair Minha fé no senhor, me fez chegar até aqui A vida é um suco, eu me defendo sozinho Gigante poderoso, não aguentou com o Davi Então vem bem calminha que você só sabe meu nome Então não me conhece Uma arte estrategista, nós entra na mente Aqui nós não trabalha com blefe Coitando bato, esse papo fiquei milionário Fazendo dinheiro na noite, subindo encapuzado no palco Fazendo virar milhares, meu sonho em todas as cidades Um triplex pra coroa, aquisição de várias nove Agradeço a Deus, conceder o meu desejo Eu peço perdão por eu não ser perfeito Pra minha coroa, máximo respeito Mas essa vida louca me fez maluquinho Mas essa vida louca me fez maluquinho Mas essa vida louca me fez maluquinho Deu o buquê em fogo, mas não aceito cair Minha fé no senhor, me fez chegar até aqui A vida é um suco, eu me defendo sozinho Gigante poderoso, não aguentou com o Davi Então vem bem calminha que você só sabe meu nome Então não me conhece Uma arte estrategista, nós entra na mente Aqui nós não trabalha com blefe Oitano e bato, esse papo fiquei milionário Fazendo dinheiro na noite, subindo encapuzado no palco Fazendo virar milhares, meu sonho em todas as cidades Um triplex pra coroa, aquisição de várias nove Agradeço a Deus, conceder o meu desejo Eu peço perdão por eu não ser perfeito Pra minha coroa, máximo respeito Mas essa vida louca me fez maluquinho 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 Mas essa vida louca DJ GM Olha os mena de trator Olha os mena de trator Só quero, só pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Tô na cena, raro show Sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles têm muita iva já de mim Por não saber nem o terço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô, nem dá pra escutar Tô nas alturas Nha, 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 nha Nomeu Esterda Esterda Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada Né, é, hoje nós só da risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci Tá no topo com a vida mudada Tá no topo com a vida mudada Ó, ó Hoje eu tô bem melhor Ó, ó Hoje eu tô bem melhor Ó, ó Olha os menor promissor Cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Taca a vista e cancelar a prestação Nós tô na vista pra recalcar, é show Tô em campo é só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra num mundo de briar, vai Cês tem dinheiro? Cês tem a roupa da moda? Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando um recorre Enquanto segue em liberdades Amigo de infância, o bonde do mulher Vê se acredita na ação A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa borrada Esse cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Oh, 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 oh Diretamente é Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É a olímpia ou raridade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Boa noite no Andrade Doze mole é extinção Abusada na minha tag, morena mais tarde Talvez nós faz um pinhão O destino azul, esse corpo nu Se dropa de cruz só pra começar Só nós dois pra um, bate o F1 Fácil de desistar Seu sobrenome é problema Ela é a garota da cena Bebezona linda e trena Dá foda-se pro sistema Vem cá, nega, dança pra mim Vem cá, nega, dança Só pra me extingar Sem destino olhando fuga do menino Hoje a noite promete Seu bumbum vai tomar d'água sem parar Só com o bom caso que mete Tipo que chiquete Tipo que chiquete Eu sou gostosa Sei que você curte quando o beat aumenta Esse rei quebrano é Campeira Leita É Campeira Leita Olha que menina cretina Sua puta fascina que é mina Levanta a loucura sem parar Ah, 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 ah Olha que menina cretina Sua puta fascina que é mina Levanta a loucura sem parar Ah, 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 ah Tambor, tambor Que você é bom no Matemun no chão Fumando balão Ah, tambor, tambor Que você é bom no Matemun no chão Fumando balão Gerrime Pela terenda Errime Jerrime Errime É foda Aqui é só as bravas Funk da querbrada Escutou? A CIDADE NO BRASIL Que é o mandrake, mandrake na voz Incrível, como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação, tamo aí Com esse fogo que eu tenho, se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão, tamo aí É, incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação, tamo aí Com esse fogo que eu tenho, se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão, tamo aí Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação, tamo aí Com esse fogo que eu tenho, se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão, tamo aí Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o barulho vai começar até agora, hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Tá de guitarra, vai DJ Jorgin Que é o mandrake, mandrake na voz É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Nós ronca de helicóptero Quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce, rebola pra nós Joga em câmera lenta Tira foto, faz histórico Os bandido que te sustentam Seu peito eu turbinei Até a bunda nós comprou Por isso que ela se abre Sempre chamando de amor Desce, rebola na glock Se joga pros maluqueiros Das alturas fui pro mar Heliporto no cruzeiro Certo de batom vermelho Do passado do risado Aí não guardo em seio Desce, rebola na nova Se joga pros maluqueiros Das alturas fui pro mar Heliporto no cruzeiro Desce, rebola pra nós Bandida Desce, rebola pra nós Menina Desce, rebola pra nós Bandida Desce, rebola pra nós Menina Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo V başa pra nós ingisos N David E é o funk da apps que são Praured Mas Então eu 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 'T